Então, item 10, processo de retorno-15, 31-97-2011-95. Reclamação do Sr. Mar Lúcio de Lourenço em face da Companhia Elétrica de Brasília, referente ao ressarcimento de danos causados em equipamentos eletroeletrônicos do reclamante. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. Sr. Mar Lúcio de Lourenço reclamou perante a SEB acerca do ressarcimento de danos elétricos em decorrência do deferimento desse pleito. Esse consumidor apresentou reclamação junto à ouvidoria da ANEL em 4 de maio de 2011, requerendo o ressarcimento dos seguintes equipamentos. Aí está relacionado um conjunto de equipamentos que, segundo o consumidor alega, foram danificados em função dessa ocorrência. Após os devidos trâmites internos, em 9 de junho de 2011, a SMA recomendou à SEB ressarcir o consumidor mas a concessionária manteve sua decisão, no caso de não ressarcir. Em 16 de junho de 2011, instaurou-se o processo administrativo. Em 31 de agosto de 2011, o processo foi encaminhado para a SRD, que corroborou a interpretação da SMA contida na comunicação de ouvidoria de 2011. A nota técnica 183-2011-SMA, de 8 de setembro de 2011, concluiu que as informações demonstraram um nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos equipamentos do consumidor e uma ocorrência na redistribuição da SEB, devendo esta ressarcir ou ainda propor o conserto ou a substituição dos equipamentos danificados. Assim, por meio do despacho número 9, de setembro de 2011, o despacho da SMA determinou o referido ressarcimento pela SEB ao consumidor. Em 22 de setembro de 2011, recepcionou-se recurso contra essa decisão, em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. Não haveria motivação técnica para o ressarcimento. O artigo 5º da Resolução 61-2004 exigiria a investigação da existência de nexo de causalidade. Com base nesse dispositivo, a recorrente solicita documentos e análise dos equipamentos reclamados para assegurar o ressarcimento somente quando devido. No caso concreto, os danos não se deram através da rede da SEB, a qual analisou os circuitos e os componentes eletrônicos dos equipamentos danificados. E, por último, alega à SEB que haveria evidência da ausência de nexo de causalidade e, no caso de picos de tensão de maior duração, a alta corrente que circula pelo componente faz com que o dispositivo de proteção desarme, desconectando o circuito da fonte de alimentação. Essas foram as alegações da SEB no recurso. 14 de outubro de 2011, negou-se o efeito suspensivo requerido. Em contra-razões, de 20 de outubro de 2011, o consumidor reitera sua concordância com a análise feita pela ANEL. Em 26 de dezembro de 2011, a Procuradoria-Geral convergiu com as áreas técnicas, no sentido de que os argumentos da concessionária não conseguiram elidir a sua responsabilização. Em 23 de janeiro de 2012, o processo foi amedistribuído. Retirei o processo da pauta do dia 23 de janeiro de 2012, para exame das considerações levantadas quando da sustentação oral do representante da SEB-D, ocasião em que a concessionária manifestou intenção de apresentar a documentação complementar a qual não foi enviada a ANEL. A nota técnica nº 37 de 2012, SRD, de 2 de abril de 2012, foi emitida com o propósito de analisar as alegações apresentadas pela recorrente naquela sustentação oral, em especial sobre os argumentos de que. Aí tem uns argumentos, na essência, que aquela sustentação oral procurou tirar a responsabilidade da SEB. A nota técnica da SRD enfrentou cada um desses argumentos e entende que deve ser mantida a decisão da SMA. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o despacho 609-2011, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso da concessionária. Então, trata-se de pleito de ressarcimento de danos elétricos, em ocorrência numa unidade consumidora atendida pela SEB, em tensão secundária de distribuição classificada como residencial. Frustrado a solução do conflito no âmbito da ouvidoria setorial, o processo administrativo contou com a análise conjunta da SMA, SRD e IPGE, a qual refuta as razões e recursosais. Ademais, o registro da SMA sugere que a recorrente passou a indeferir com alguma frequência solicitações de ressarcimento em que, à luz da resolução vigente, está caracterizado o nexo causal. Apurou-se que a conduta da recorrente não seguiu o procedimento correto de, em primeiro lugar, analisar os eventos ocorridos na rede, que abastece a unidade consumidora no momento da provável queima de equipamentos reclamado. A partir desse exame, considerando a ocorrência do evento na redistribuição, deve-se proceder a análise do tipo de dano sofrido pelo equipamento e a eventual nexo causal com o dano reclamado. Atende-se para o fato de que, no caso em questão, a própria SEB confirmou que, em primeiro de abril de 2010, houve a ocorrência na sua redistribuição devido à provável descarga atmosférica. Para refutar a tese recorrente de inexistência de nexo causal, as áreas técnicas da ANEL destacaram que a ação de religamento pode provocar sobretensões na rede que causam danos a equipamentos elétricos que não podem ser detectados por medidores convencionais, por serem fenômenos de curta duração. Assim, o simples fato de religar, não importando a causa do desligamento anterior, pressupõe ocorrência de sobretensões que se propagam na rede, podendo causar danos elétricos, aos equipamentos elétricos. Assim, além disso, destacou-se que alguns equipamentos eletroeletrônicos, quando submetidos a uma sobretensão, podem sofrer avarias. No caso em questão, mediante análise dos laudos técnicos, conclui-se que os defeitos apresentados ocorreram em componentes que são afetados por sobretensão. O que indica que o dano resultou da ocorrência na rede da distribuidora e é dela a responsabilidade pelo ressarcimento. Se, por um lado, a recorrente pretende eximir-se do ressarcimento alegando que os varistores das fontes dos equipamentos analisados estavam intactos, por outro, os argumentos apresentados são insuficientes para comprovar a ausência de nexo de causalidade. Algumas explicações, como a de que os danos a equipamentos eletroeletrônicos resultantes do fornecimento de energia elétrica são intrínsecos aos danos aos veristores desses equipamentos, além de improváveis, detêm pouca sustentabilidade técnica, conforme a análise constante do memorando número 319 do avião da SRD. Nesse ponto, cabe destacar que justificativas não amparadas na regulamentação têm sido frequentemente utilizadas pela recorrente para indeferir o ressarcimento de danos em equipamentos elétricos, conforme destacado pela SMA. Inclusive, para caso em que há ocorrência na rede de distribuição, sem, contudo, comprovar que tais danos são oriundos de fatores diversos ao fornecimento de energia elétrica. Sobre as alegações complementares da SEBD, levantadas na sustentação oral, não se justifica a revisão da recomendação das áreas técnicas. Primeiro, porque elas não são capazes de excluir a responsabilidade da distribuidora pelo ressarcimento de danos elétricos. Nesse ponto, a SRD destacou que não é razoável se exigir dos consumidores comprovação complexa. Ao contrário, para evitar custos irracionais, nanás dos pedidos de ressarcimento e facilitar o acesso de consumidores às indenizações, evitando longos e onerosos processos judiciais, optou-se por procedimento simplificado para análise de ressarcimento. Inclusive, a SEBD reconhece a existência de perturbação, mesmo que afirme não ter ela causado os danos reclamados. Sobretudo, não se pode acatar a hipótese dos danos terem sido causados por outra perturbação, originada nas instalações internas da unidade de consumidores. Inicialmente, a concessionária reconheceu que sua rede foi atingida por três descargas atmosféricas, apresentando documentos que comprovariam este fato, sendo uma contradição o discurso oral, por meio do qual a representante da distribuidora negou essas ocorrências. Acompanhe o entendimento da SRD de que as conclusões da distribuidora são distorcidas e a análise dos componentes e eletrônico deu-se mais de quatro meses após a ocorrência do dano, depois da própria distribuidora ter solicitado laudos e orçamento do consumidor, o que implica a alteração do estado original dos equipamentos analisados. Além disso, a distribuidora insiste em que o consumidor e o técnico que emitiu o laudo teriam agido de má fé, sem subsidiar essa grave acusação. Se a SEBD insinua má fé do consumidor, não se comprovou a exclusão de responsabilidade da concessionária nem afasta o direito de inversão do ônus da prova. Ou seja, sua tese de defesa é insuficiente para a negativa de ressarcimento. Porque a resolução inverteu o ônus da prova, a empresa tem que demonstrar que não existe o nexo de causalidade. Para ilustrar o seu tratamento comercial aos pedidos, demonstrou-se que, no período de janeiro a junho de 2011, por exemplo, foram registradas no sistema de gestão de ouvidoria 122 reclamações de ressarcimento de danos elétricos contra a SEBD. Cerca de 70% delas foram indeferidas, das quais 62% tiveram como justificativa a inexistência de ocorrências na redistribuição, na data e no horário informados pelos solicitantes. Nas demais 38%, no caso das demais ocorrências, no caso de 38%, reclamações, houve ocorrência e em 33% desses casos não foi comprovada a inexistência de nexo causal, que é uma responsabilidade da concessionária. Além disso, a área técnica destacou que a SEBD descumpriu prazos regulamentares. Segundo a SRD, a distribuidora dispõe de 10 dias para fazer a verificação em loco e de mais 15 dias para responder. O primeiro pleito de ressarcimento foi realizado pelo consumidor no dia 1º de abril de 2010. Nesse caso, a distribuidora dispõe até 11 de abril para visitar a unidade consumidora e deveria emitir resposta no máximo até 27 de abril. Entretanto, depois de reiteradas as cobranças do consumidor, a resposta da distribuidora deu-se apenas em 6 de dezembro de 2010, com mais de 220 dias de atraso. Destacou-se ainda que, se esse prazo for longo, o ônus de manter um equipamento danificado aguardando a análise da distribuidora pode ser superior ao valor do próprio ressarcimento, incentivando o reclamante a desistir do seu pedido. Por isso, a obrigação de o consumidor manter o equipamento danificado é intacto, se finda com o termo do prazo para a distribuidora vistoriá-lo, 10 dias após o pedido de ressarcimento. Vencido esse prazo, o consumidor está livre para manipular o equipamento, inclusive consertá-lo, acabando com a possibilidade de a distribuidora coletar provas a partir desses equipamentos. Em suma, a tese da SEBD não tem sustentação técnica e as suas alegações complementares foram refutadas ponto a ponto pela SRD. Tanto a tese de que a perturbação não foi induzida às instalações internas pela rede da SEBD, com uma tese de que o veristor evita danos elétricos com circuitos eletrônicos de equipamentos. Inclusive, a área técnica analisou a argumentação sobre o estado das instalações internas da unidade consumidora e os danos em cada equipamento, e trata-se de exame minucioso, o qual acompanho para fundamentar este voto. Passo ao dispositivo. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela SEBD distribuidora e manter a determinação de que a SEBD efetue o ressarcimento pelos danos causados nos equipamentos eletrônicos do senhor Mário Lúcio de Lourenço nos termos do artigo 8º da Resolução Innovativa 360 de 2009. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela SEBD contra a determinação de ressarcimento pelos danos causados nos equipamentos do senhor Mário Lúcio de Lourenço. Próximo. Preciso.